Salve galera, quem fala é o Dark E bom galera, hoje eu vou mostrar pra vocês os 3 ursos de brinquedo que tem aqui no Ark E com as suas funcionalidades Como vocês podem ver, já tem um ovinho de agentear isso aqui chocando Porque esses ursos de brinquedo são feitos pra funcionar aí com os bebês E dar mais eficiência na sua genética aí e progredir mais rápido Olha só, temos aqui 3 ursos, esses ursos podem ser conseguidos em masmorra Ou você pode comprar ele clicando aqui nas ambas E vindo aqui embaixo em consumíveis Como vocês podem ver, tem um ursinho aqui Custa 40 ambas, custa 45 e custa 65 A diferença é bem pouca e eu vou mostrar pra vocês isso daqui Eu tenho uns 3 aqui, como vocês podem ver Esses 3 ursos eu não comprei, eu consegui todos eles em masmorra Então como eu disse, vocês tem a possibilidade de conseguir eles em masmorra Eu vou ler aqui a descrição do primeiro urso pra vocês Este urso de pelúcio especialmente belo acelera o efeito de seu bebê com menos fome Quando colocado no inventário, até ser esgotado Todos eles basicamente tem a mesma descrição, exceto o último Mas a finalidade deles é praticamente a mesma, a diferença é bem pouca e eu vou mostrar pra vocês Este pequeno urso de pelúcio acelera a habilidade de seu bebê com menos fome Mas provavelmente mais malvado quando colocado no inventário Até ser esgotado Este urso aqui, como vocês podem ver, ele tem a descrição um pouco diferente dos outros Mas a finalidade dele é a mesma Só a descrição que é um pouco diferente Os ovos já vão chocar aqui, eu quero testar com vocês São dois ovos só que eu tenho aqui E são três ursos Então provavelmente eu tenho que testar Fazer mais um ovo e testar o terceiro urso Porque já são dois ovos, né? Dois bebês Abrindo o inventário, clicando aqui, ó Em nome, no canto inferior direito Você pode renomear o urso Mas isso aqui só é estética Você vai renomear o urso e ele vai mudar o nome dele Porém não vai mudar nada nos atributos Nem no que ele realmente funciona Pronto, renomeei aqui o urso, olha só E pronto, não muda nada Apenas que eu renomeei E não é possível renomear ele novamente Olha que sorte, veio três gêmeos Bom, veio gêmeos e um só Ah, deixa eu matar aqui uns bichos Vou matar esses daqui mesmo Não se preocupe porque eu tenho os implantes dele, tá? Então, eu vou reviver depois com o implante Não se preocupe com isso Vamos fechar aqui E olha só Vou reivindicar esse aqui Eu não vou dar comida a eles agora Porque eu vou dar comida Todas as comidas ao mesmo tempo Pra vocês verem a diferença que tem De um urso pro outro Esses ursos, como a própria descrição diz Deixam o bebê com muito menos fome E cada um desses ursos aqui tem um grau, né? Que ele diminui a fome do bebê Vocês vão ver O urso marrom ou rosa E o vermelho Que tem a diferencinha aí Na questão que o bebê fica com fome ou não Outra questão bem importante É na hora do imprinte Vocês vão ver que esse urso É muito eficiente Pra você dar imprinte nos seus bebês Apesar que o imprinte não passe na genética Mas pra quem quer ter um bebê aí Com um imprinte bem bacaninha Você pode utilizar esse urso Que é bem interessante Vou pegar aqui Vou pegar aqui Deixar eles paradinhos aqui E vamos lá Vou colocar o urso normal Nesse daqui E colocar 10 carnes E colocar 10 carnes apenas Vocês vão ver que não vai subir a porcentagem demais Porque tá todos eles Porque tá todos eles Nasceram no mesmo momento Tem a mesma quantidade de carne Olha só os status deles Os status não vão mudar Colocando o urso O que vai mudar mesmo os status É o imprinte Como eu disse O imprinte não passa na genética E agora eu vou começar a colocar já Os ursos Nesse daqui Como eu disse pra vocês O ursinho marrom Você pode colocar e tirar do inventário A hora que quiser Como vocês podem ver A durabilidade começa a ser desgastada Conforme vai passando o tempo aí Vai desgastando a durabilidade E outra coisa que vocês devem perceber é Que o tempo de imprinte Abaixa instantaneamente 3 minutos 2 minutos Meia hora Olha só Esse aqui eu não coloquei o urso ainda Tá com meia hora de imprinte Olha só 3 minutos 3 minutos Meia hora Quando eu colocar o urso Vocês vão ver que vai abaixar esse tempo aí Pra 3 minutos também Vamos lá Colocamos o urso Começou a gastar ali a durabilidade E é 3 minutos agora Para dar imprinte em todos os bebês A diferença maior desses usos aqui É que cada um deles diminui a fome mais lento Sendo ele o urso vermelho Que demora mais Para o bebê ficar com fome O urso rosa Que demora medianamente Para o bebê ficar com fome E o urso aqui vermelho O urso marrom na verdade Que demora um pouquinho menos Para ele ficar com fome Já se passou um tempo aqui E como vocês podem ver Já podemos dar imprinte aqui no bebê Vamos dar um imprinte aqui E o próximo imprinte vai ser também Cerca de 3 minutos Então Esse urso pode ser utilizado Umas duas, três vezes no máximo Porque depende do tempo também Que você vai deixar aí Dentro do bicho Porque se você deixar ele aí Dentro do bicho até zerar Vai se esgotar por completo Os status não muda Colocando o urso E nem cresce mais rápido o bebê Colocando o urso Então Essa questão aí não muda Demos imprinte 22% E daqui a 3 minutos E daqui a 3 minutos Podemos dar Outro imprinte novamente Olha só Já podemos dar imprinte aqui No próximo bebê 22% Como vocês podem ver E 4.1 de maturidade Por que utilizar o urso? O urso Como eu disse para vocês A única função dele é Que você pode dar imprinte Mais rápido E também Alimenta menos o bebê Então A única diferença Entre os ursos É a questão da alimentação Já que o urso Vermelho E o rosa Fazem com que eles Comam menos carne E o marrom Faz com que ele come Um pouquinho menos carne O melhor de todos aqui Obviamente É o vermelho Mas para você comprar Eu recomendo que você Compre o marrom Já que né Carne Você tem aí Carne fácil E fruta também fácil Então não precisa comprar Urso mais caro Só para o bebê Comer menos Então compre o urso Mais barato Faça aí Imprint no seu bebê E quando tiver 100% De imprint Tire o ursinho Do inventário Porque assim você consegue Utilizar o ursinho Umas duas vezes Ou três Esperei mais um tempinho Aqui só para me ver Se tem alguma mudança A mais Mas realmente Nenhuma mudança A mais ocorreu O tempo de crescimento É praticamente o mesmo A única diferença Que eu percebi Que é muito grande É a questão da alimentação Que esta Argentaz daqui Come muito menos Do que as outras duas Mas consequentemente O ursinho é mais caro Realmente Não vale a pena Comprar esse ursinho Mais caro Se for comprar Compre o ursinho Marrom Que é o mais barato E que faz Praticamente o mesmo Efeito Não se esqueçam Que na masmorra É possível conseguir O ursinho Então quem faz Masmorra aí Sabe Que o ursinho Lá drop E outros estados Então é isso Galera O vídeo já ficando por aqui Quem gostou Deixa o like Se inscreve no canal Comente E compartilha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.